E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Carrefour do Boqueirão aqui em Santos, no passado isso aqui foi um supermercado Eldorado, quem lembra aí dos anos 70, 80, supermercado Eldorado. Eu vou falar para vocês que eu tenho uma frustração com relação ao Eldorado, é que no passado tinha em cima uma lanchonete, em cima não, era no meio do supermercado, uma parte mais elevada, uma espécie de mezanino arredondado, que tinha uma lanchonete e todo mundo fala da banana split que tinha no Eldorado. E eu, bobo, era garoto, era adolescente, jovem, nunca fui. E hoje no Carrefour aqui não tem mais, nem existe, nem sinais aí da lanchonete, para aprender quando você tem as coisas, você aproveitar, né? Porque nada é para sempre, né? Ah, um detalhe aí que eu vou falar para vocês é que no primeiro dia que eu fiz aí, o primeiro vídeo que eu fiz aqui agora recentemente a respeito dos videoblogs, eu estava com fone, eu fiz até pelo celular, fiz uma transmissão ao vivo com o meu foninho, que eu gostava, que é Bluetooth, da JBL, legalzinho o fone, tinha até um sonzinho bacana. E depois eu fui fazer os outros vídeos com a GoPro. E aí a inteligência aqui, em vez de deixar no ouvido, aí eu achei que ia ficar feio mostrar o fone aqui, né? O meu, assim, enfiei o fone aqui. Quando eu estava lá no Gonzaga, depois de ter feito tantos vídeos, tudo feliz, aí alegre, cadê o fone? Perdi o fone em algum lugar na areia, não sei se foi na areia, se foi no Gonzaga, se foi naquela hora que eu pulei, teve uma hora que eu pulei no canal ali, e aí perdi o fone, em vez de guardar no bolso, né? Em vez de deixar aqui mesmo, né? Porque é bobagem, né? É isso aí. Então, coisas que acontecem não só com você, nem comigo, com muita gente aí, né? É isso aí. Conselheiro Nébias, e aqui, em uma das séries do Objetivo. Valeu? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Comente aí o que você está achando, e as suas opiniões aí são importantes. Grande abraço.